Música Bora, bora, bora Que será o chefe Bora patrulhar O chefe, a 027 tem uma ocorrência, dá permissão ou não? Vai, puxa aí Anda logo com essa bexiga, vai, vai, vai Caramba Eita, pega Eita, caramba Só vi os caras da Ocampo rampando Pra onde, pra onde? Sentido de aí, é Sentido de feio Peraí, tô no DP Atravessa a rodovia, atravessa a rodovia lá Caramba, o Rafael tá fazendo parkour de moto Vira direita, esquerda, esquerda Informação errada, desculpa aí, patrão Patrão, desculpa, patrão, aqui Ô filha da mãe, você falou pra mim Não dá pra atravessar a rodovia Vai ficar sem salário esse mês De novo? De novo Já não basta as férias Que pega cinco férias no ano O MSCOR está entrando O MSCOR está entrando, então O MSCOR é por aqui, velho É verdade, é verdade Meu Deus Capitão, você vai estar assistindo aí Desculpa aí Tô vendo, tô vendo isso aí Desculpa, desculpa Bota tudo isso aí no caderninho Desculpa aí, chefe Já não basta você estar de PCJ Olha o outro, olha o outro Nossa, meu parceiro é muito barbeiro O cavale de palco Steve, time square, hein Próxima esquerda, próxima esquerda Péu que saiu do véu 026, QTI Vem, vem, vem Encosta 026 Pode vir, tá liberado Direito, direito Entra aqui Pode entrar Pode entrar Tem o meu lá Contra a mão Opa, QTH, QTH O cara tá de AK AK-47 Já se lascou esse corno Tirou esse veículo de barro aqui Não quero que tenha risco dele sobreviver Quer chamar o IML 027 Positivo Mas que Taxista idiota Ó, o batalhão ficou meio pobre Aí nós teve que usar uma PCJ Sai fora daqui Vou guinchar o táxi desse cara Ele é do QTH? Vou guinchar o táxi do cara Pra o cara aprender a não ser bobão A gente tem que ser um QTH IML em QTH, bora lá Retomando Foda-se. Já já o povo xinga no vídeo. Ah, cara, folgado! Opa, 11 de vida armado, bora! Milka! Deixa eu botar aqui. Nossa! Meu Deus, o chefe tá derrubando tudo, mano. Posta e tudo. Derrubou aí? Derrubou tudo, viu? QTH, QTH! Não era mais fácil não ter ido reto, não. Aí o GPS é foda. Tanto tiro a TI. Avançando aí, QSL. Tem lá no parque, lá não, né? Tá vendo? Tá tendo tiro ainda, ó. Achou? Eita! Quase matou o Mike ali, ó. Outra aí, ó. Perto, Renan. Corredora no beco ali, hein? Pegando uma moto, QSL. New Spin. Qual ocorrência? Não sei o que que é, hein? New Trail. Rokan, Rokan. Rokan! Meu pai, tô com 16 indivíduos armados, e aí? Nossa, bicho! Vai lá que eu vou com o parceiro. Positivo. Tem formada rede. Vai eu e o Shinora lá, então. Bora. Vai eu, o Renan de um lado, e seis do outro. Aqui tem bastante policiais aqui. Tem seis. Quatro na minha. Dois na do Shinora. Estive, aqui no meio da rua, hein? Tá marcado aqui. Tá esperto, tá esperto. Vamos entrar aqui, Shinora. Estive, ó. Ó, lá embaixo lá. Tá vendo lá, ó. Calça jeans, bunda verde. Mano, não chill, não chill. Correria, hein? Porque TH é aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Eita, caramba! Os caras estão de fuzil! Fuzil, fuzil. Tiro de fuzil. Tiro de fuzil. Bora, bora, bora. Ele se é recebido a tiro. Tem um que tem, tem um que tem. Cuidado, tem um boot bugado dentro das paredes. Ali, é. Não houve gayyyyy Full. Tem um instante? Nossa, tem cara lá atrás lá shinorão. Olha do outro lado. Toma na volta né? Tudo de full de AK-'47 velho. Tô chegando. Tem ainda. Tem ainda, ó. E aí 그다음에 mesa, né? vai do meio mulher ó tem carinha aqui ó tá dentro desse vidro tem dentro do prédio também o que tá aqui dentro do vidro aqui ó o bazuca bazuca resolve bazuca resolve bazuca bazuca alguém pega um bazuca na viatura peraí vê aí mais ou menos de onde tá vindo o tiro ali ó pega ali ó tem um bazuca na viatura aaa que isso mano a verdade Ai Pra onde vem esses tiros? Morreu Shinora Shinora caiu muito Já era Agora ele morreu Será que deu? Acho que sim Opa, ta tendo tiro ainda Bugou Ta tendo tiro ainda Bugou